Investidor, cansado. Boa noite, boa noite. Qual a sua expectativa para a taxa Selic de 2023, considerando o risco fiscal e o cenário político? Então, o risco fiscal e o cenário político nos últimos 30 anos brasileiros é sempre uma questão. Então, não é como se isso fosse algo que mudasse a vida como um todo. Primeiro ponto é esse. Aquilo ali, toda eleição que acontece, a gente tem risco fiscal e cenário político para avaliar. Isso dito, eu não vejo... Eu acho que eu vejo como contraproducente ficar tentando adivinhar esse tipo de coisa. A ideia de que alguém consegue projetar a taxa Selic para daqui para frente é a ideia de que a pessoa consegue dizer como vai ser todo o caminhar da política fiscal do governo eleito. Quem tem a capacidade hoje em dia de dizer? Qual vai ser? A gente não tem nem o corpo técnico da fazenda ainda, certo? Então, não sei nem se vai ser mais ortodoxo ou mais ortodoxo. De modo que eu não tenho ideia de se vai ser mais expansionista fiscalmente ou menos expansionista fiscalmente. Eu não tenho qualquer ideia de o que vai ser usado como arcabouço de controle de estabilidade fiscal. Um teto de gasto, uma variante disso. Então, assim, eu posso fazer como fazem por aí no mercado e chutar um valor? Eu posso. Mas, assim, acho que é completamente irrelevante e acho que quanto maior o foco é dado para esse tipo de coisa, menor o foco é dado para o que efetivamente interessa. Como, por exemplo, a relação entre forças políticas que mostram que grande parte desse desespero que a galera está sentindo no mercado é descabido. Então, assim, imagino que a gente tenha um grande estouro na taxa? Não imagino. Mas, assim, é possível que tenha? Com certeza. Se você tiver um governo que vá às forras com gasto fiscal, você muito provavelmente vai ter um efeito, um reflexo bem negativo na inflação por conseguinte a necessidade de tentativa de controle através do aumento dos juros. Isso é algo que é possível? É. É algo que eu vejo como viável? Não, não vejo como viável. Mas, assim, volto a reforçar. Vai fazer alguma diferença agora sem qualquer base de qual é o time técnico da fazenda, o planejamento, indústria de comércio, qual vai ser a âncora fiscal, como é que vai ser a hora que efetivamente começar a governar? Porque vale lembrar que a gente ainda não começou o governo. Certo? Eles não assumiram ainda. Três, cinco ministros definidos. Vai fazer alguma diferença nesse número que eu falava? Não vai. Então, assim, volto a reforçar. Pararia de perder tempo com esse tipo de coisa. Porque é contraproducente. Você vai chegar no número que você quiser, eu consigo te dar justificativa para 6% e eu consigo te dar justificativa para 30% nos juros. E todas elas são possíveis. Umas menos prováveis do que as outras, mas todas são possíveis. Quer dizer alguma coisa? Quer dizer zero. Então, assim, eu pararia com essa ideia do mercado financeiro que eles têm de querer projetar coisas que simplesmente não tem como projetar. Se tivesse, eles teriam algum nível de acerto. O nível de erro é ridiculamente gigantesco. Só vê as últimas... Só vê as tentativas de estimar esse tipo de coisa e o resultado na sequência. Bolsa de valores, índice de bolsa, direto. Selic, direto. Eles começam a acertar a hora que começa a estabilizar a taxa e eles começam a fazer a previsão muito próxima. Aí sim, aí é normal que você vá acertar eventualmente. Mas, assim, quer dizer zero. Eu não perco tempo com esse tipo de coisa, tá?